MÚSICA 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 Eu vou fazer a atenção do universo E pelos meus peças, o infinito viajar Por entre as curvas das estrelas mais grandes Galáxias gigantes que o interesse lá Parte num rastro de cometa Foi a diva que a terra em pé Aterriça no planeta Se formou uma constelação Vou descobrir por que tanto a mudoria Quando acaba o dia, ela vem nos visitar Como aqui só deixa o planeta tão quentinho Fica gostosinho Não lenda assim Olá crianças Sejam bem-vindas ao Colégio Ômega Que bom ter vocês com a gente durante todo esse ano de 2021 É verdade Estamos aqui para te receber com muito carinho E transmitir aquele amor que está assim explodindo Estamos loucas para conhecer vocês Conhecer cada rostinho Alegria Alegria, felicidade Transmitir muito amor para vocês Mas Ele não sabe o nome da gente Não sabe não Vocês não conhecem a tia Mas vão conhecer E aí Vocês querem saber qual é o nome das tias? Querem? Sim Sim Então vamos lá Essa daqui É Tia Quênia Isso mesmo Agora vamos lá Repetindo com a tia Como é meu nome? Tia Quênia E essa daqui Quem é? Quem é? Tia Vandriani Eita tia Esse nome Vandriani É difícil Então vamos repetir Mas pode chamar de Tia Vam Tá bom? Pode chamar tia de Tia Vam Que tia também atende Tá certo? Mas meu nome é Tia Vandriani Tá bom? Então hoje Vamos É o nosso primeiro dia de aula Tia Vandriani está louca para conhecer cada rostinho Cada criança Também queremos muito conhecer cada papai Cada mamãe Conhecer a família Durante esse ano todo de 2021 Vamos trabalhar juntinhos Juntinhos Estamos aqui para ficar juntinhos E entrar todos os dúvidas Né Tia Vandriani? Isso mesmo Então primeiro A gente tem um grupo de WhatsApp Onde está toda a turma do Jardim 1 Lá vai ser o canal Que a gente também pode conversar Lá tem o columbar do Tia Quênia O contato do Tia Quênia E o contato do Tia Vandriani Então qualquer dúvida de papai e mamãe Pode ir lá mandar mensagem para as tias Que a gente está lá para responder vocês Tirar todas as dúvidas Tá certo? Porque o dia que o bebê O nosso pequenino Vinha para a escola Papai e mamãe não vão poder entrar na escola É verdade Vai deixar a criança lá na porta da escola E a criança vai vir junto com o outro dia Para a sala Tá? Papai e mamãe não vão poder entrar Por conta dos protocolos Tá certo? Mas mamãe e papai Vai ter um contato também direto com as tias Através do WhatsApp Tá bom? Então não se preocupem Certo? Vamos estar sempre nos comunicando Tá certo? Seus cuidados serão os nossos Tá bom? E agora vamos fazer uma pequena dinâmica Para toda a família Agora não é só mais para o aluno É uma mensagem que a gente quer deixar Para a mamãe, para o papai, para a vovó, para o vovô, para o tio Para todos Até os alunos Para ficarem seguros Porque no ano de 2021 Eles vão ficar juntinhos Com as tias Vandriane e Tia Rinha E agora vamos fazer uma dinâmica Tá bom? Essa dinâmica é para toda a família Os nossos alunos O papai, a mamãe, a vovó Para que esse ano de 2021 Seja um ano de muito amor Muita paz E que seja muito tranquilo Esse contato Essa novidade para eles O que muito seja O primeiro ano que vai estar na escola Então vai ser uma novidade Essa novidade vai ser muito boa Tá? Vamos lá Aqui Primeiro Aqui tem uma vela Está acesa O fogo Esse fogo Representa todos os problemas Todas as dificuldades Tudo Esse fogo Esse fogo representa isso Tá? Dificuldades Problemas Angústias Problemas de saúde Esse É o motivo do fogo É isso que ele representa E aqui Temos duas bolas Tá? Essa bola Está cheia Somente com A A E Aqui Nessa bola Não tem o amor de Deus Porque o amor de Deus É representado pela água Que está nessa bola aqui Então uma bola Eu tenho cheia Mas não tem amor de Deus E essa bola Tem o amor de Deus Tem fé Tem esperança Tem aqui Então eu vou passar essa bola Que está sem amor Sem esperança Sem Deus Sem fé No fogo Que representa o problema Vamos ver o que vai acontecer Com essa bola No momento que eu passar ela no fogo Tá? Vou passar Ó O problema está aqui E a bola está em cima Ai Estourou Até apagou a vela Mas a bola estourou Sabe o que isso significa? Que sem amor Sem esperança Tá? A gente não vai conseguir muita coisa Né? O problema Vai prevalecer Eu vou acender novamente a vela Um momento E agora A nossa bola A água Lembrando Representa o amor Fé Esperança O amor de Deus Está aqui dentro dessa bola Será que quando ela passar pelos problemas Quando ela ficar em cima dos problemas O que será que vai acontecer com ela? Será que ela também vai estourar com uma outra? Será, tia? Vamos ver Ó Eu passei Eu fiquei E o que aconteceu? Nada Nada Vai ser o nosso 2021 Se os nossos corações Das tias De papai De mamãe Tiver cheio de fé Esperança Amor Tudo de bom Vamos passar o ano 2021 Excelente E contamos com vocês Tá bom? Nosso trabalho Só será ó Perfeito Com vocês Junto com papai e mamãe junto Tá bom? Então vamos ser essa bola aqui Cheia De esperança Do amor de Deus De paz De amor Durante o ano 2021 E vamos trabalhar juntos Para que tudo dê certo Tá bom? Sejam todos bem vindos Sejam todos bem disputados Ta pasa Sa... 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 Que é mais bom E é mais bom E é mais bom Que você tem Cadê o DJ dessa sala? Mediçom Amigo, como é gostar Ao seu lado Porque meu coração bate mais apressado Meu mundo está recleto de amor Só porque senti o seu calor E eu quero um super caçou Para que eu me sinta super amado Abraça, já Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem Eu quero um super abraço para que eu me sinta super amado Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem Aquele forte abraço para você Bem acertado Para toda a família Agradeço mesmo E agora depois dessa linda homenagem Dessa linda dinâmica Das professoras para toda a família Do Jardim 1 Agora é o momento das nossas Rodinas, das nossas atividades O que vamos fazer todos os dias Com vocês, tá certo? Isso mesmo, tá? Então, todos os dias quando você chegar na escola Na entrada Quando o papai ou mamãe Vem trazer vocês na escola Papai e mamãe não vão poder entrar na escola Tá? Ou tia Vandriane Ou tia Kenia vai estar na porta Para receber vocês, tá certo? Então, vocês vão vir com as tias A gente vai deixar vocês na sala Ou tia Vandriane ou tia Kenia vai ficar na sala Enquanto as tias vai pegando os outros alunos Até chegar todos, tá certo? Depois dessa primeira parte O que é que acontece na sala? Tia, vai ter a agilização Do sapatinho Do sapatinho No nosso tapete Né Tia? Vai ter um tapetezinho Tia na porta da escola Toda vez que vocês chegarem na escola Vocês vão pisar no tapete E vão fazer Vai esfregar lá O seu tênis Lá nesse tapete Para que quando você entrar na sala Os seus pés estejam bem limpinhos Muito bem Esquecido dessa parte E depois também Nós vamos passar o que? Álcool Na nossa mãozinha Como a gente veio da rua Quando chegar na escola A primeira coisa que a gente vai fazer É Parar os pés E passar o álcool em gel na mão Tá certo? E depois, Tia Kenia Quando a gente chegar na sala Todo mundo chegou na sala Qual a nossa primeira atividade? Falar com o papai do céu Isso mesmo Que é fazer a nossa oração Isso mesmo Como a Tia Adriana e a Tia Kenia Falou aqui É importante a gente ter O amor de Deus no nosso coração E para que isso aconteça A gente tem que orar Todos os dias Falar com o nosso papai do céu Tá? Então as tias vão fazer a oração E vocês vão fazer junto com as tias E essa oração vai fazer parte Da nossa rotina Todos os dias Vamos fazer a oração Falando com o papai do céu Não podemos esquecer Tá certo? Não, não Não vou esquecer Vocês também não Tá? Ó, fica ligadinho Pode esquecer não Então olha a nossa rotina Na entrada vamos limpar os pés E passar o quijão na mão Chegou na sala Vamos falar com o papai do céu Para abençoar o nosso dia Lá na nossa sala de aula E depois acabou? Depois de falar com o papai do céu Nós temos musicalização Vamos dançar Tia Vamos cantar Isso mesmo Vocês vão aprender várias músicas Ah, não é só aquelas músicas assim Que vocês contam lá no YouTube Na televisão Não São outras músicas Que é que nem mesmo Olha essa vida Para essa música E logo logo Vocês vão estar cantando Junto com a gente Não é tia? Isso mesmo Junto com as tias E cantando em casa Também para a sua família Ah, tá bom Agora eu já sei a rotina Espera aí Eu vou repetir Vamos lá A ver se vocês realmente aprenderam Entrou na escola Limpou os pés E passou o quijão na mão Depois chego na sala Faço a minha oração Depois da oração A gente vai ouvir várias músicas E dançar junto com as tias Para acordar o corpinho E depois acabou? Não, não, não Depois de acordar o nosso corpinho Com muita musicalização Para você se animar E aí o que é que vai ter? Atividade Isso mesmo Atividades As nossas atividades Vai ser a aula Atividade no escrever Vocês vão aprender a escrever A usar o lápis A pintar Como segurar o lápis Como segurar Tem crianças que já sabem escrever Segurando o lápis direitinho Isso Para mim Isso mesmo Vai aprender muito mais Mas aqui na escola Vocês vão aprender mais e mais coisas Tá? A tia vai explicar Vai fazer atividade Vai ter atividades de coordenação Já 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 eu explico para vocês Essa atividade de coordenação Mas vamos repetir a nossa rotina Para que fique bem gravado Bem na cabeça de vocês Tá bom? Então vamos lá De novo Do início Vamos lá Chegou na escola Vamos limpar os pezinhos Limpar as mãozinhas Chego na minha sala Eu faço a minha oração Depois eu vou esticar o meu corpinho Na aula de musicalização E depois vamos fazer Atividade Aqui Então agora depois da atividade Vai todo mundo para nós Não tia Não Temos muito mais tia O que é depois Hoje a atividade é a melhor hora tia Ó Chegou a hora de dar com a minha E quando está com a minha Tem que comer Gente Vamos comer para a hora do lanche Repose nossas energias Isso A gente já gastou a metade das energias Quando chegou na escola Então depois do lanche A gente vai repose as energias Para terminar o horário da escola Tá? E nesse lanche Será que os nossos alunos Tia Kenia Comem fruta? Será? Verdura? Toma suco da fruta E ai Vocês gostam de suco da frutinha? Vamos conversar sobre essa alimentação saudável Tá bom? É importante e necessário Que todo mundo coma bem Alimentos saudáveis Mas ai a gente vai conversando durante um ano Tá bom? Tia Mandrini vai ensinar vocês gostarem de verduras De frutas Que você beija Não quero dar uma mãe E você vai olhar e dizer Nossa Bem que a Mandrini disse que é gostosa Né? É sim Estaremos ensinando muitas coisas para vocês E vocês vão gostar Agora lembrando Quando for o momento do lanche Eu já posso pegar minha lancheira e ir comendo? Não Eu preciso o que? Lavar as mãozinhas Isso mesmo Vamos lavar as nossas mãozinhas E vai ter uma aulinha explicando como você deve fazer Lavar essas mãozinhas direitinho Tá bom? Para a gente matar todas as bactérias que estão na nossa mão Então a gente vai lavar as mãozinhas lá na nossa sala Quem que vem em casa vai lavar as mãozinhas em casa Certo? E depois vamos passar álcool na mão E a gente vai sentar na nossa cadeirinha e fazer o nosso lanchinho Ó Deixar a nossa barriguinha satisfeita Tá certo? Isso mesmo Então depois do lanche O que é? Depois do lanche nós temos mais atividade Tia Isso mesmo Só que essas atividades são atividades de coordenação motora São atividades com pecinhas, com massinhas, com brinquedos E no momento que vocês estiverem com essas peças, massinhas, brinquedos A Tia vai estimulando vocês a trabalhar a coordenação Tá bom? Para a sua mão ficar bem forte Para ficar firme, segurar com o lápis com vontade E garra para estudar durante o ano Tá certo? E depois E depois E depois É na hora da despedida É na hora que vocês vão pra casa E eu não vou ver vocês mais Tia Fabriane, não se preocupe, Tia Fabriane Por que não? Porque no outro dia Tia Fabriane, Tia Fabriane estará juntinho de vocês mais um dia Tia Fabriane Então vocês vão faltar no outro dia Todos os dias Tia Fabriane, tá bom? Combinado? Isso mesmo Façam de tudo para não faltar Isso mesmo Porque se vocês faltam um dia, vão sentir muita saudade Eu vou ficar triste Eu fico triste Que a boteira vai ficar triste E aí como é que vai ficar triste Lembrando Que serão dois grupos Tá certo, gente? Um vai se chamar Alegria E o outro vai se chamar Felicidade Isso mesmo No dia que o grupo de Felicidade estiver com aula na escola presencial O grupo de Alegria vai estar em casa Assistindo as tias, tá bom? Pela telinha do celular, computador ou da televisão No outro dia vai fazer a troca O grupo de Alegria vem para a escola E Felicidade vai ficar em casa Para acompanhar as aulas Mas lembrando A mesma aula que o grupo que está na escola está fazendo Vai ser a aula que o grupo que está em casa também vai estar assistindo, tá? Então é a mesma aulinha A mesma coisa Não vai nada Então vocês não vão perder nada Certo? Então todos os dias eu quero vocês aqui Cola com as tias, tá bom? Então agora é o momento mais esperado O que é tia? Eles também não podem esquecer de fazer todas as atividades Não, não pode Não pode Ah tia, eu não quis fazer Eu tava com preguicinha Não pode, né tia? Não pode Inclusive essa semana será atividade de registro Vocês vão tirar foto do momento que vocês estiverem fazendo atividade E mamãe e papai vai enviar Ou para a tia Vandriane ou para a tia Kenia, tá certo? A gente vai fazer um mural bem bonito na nossa sala Para que todos vejam as atividades que vocês fizeram, tá bom? Ah tia, só que agora o negócio está apertando aqui, viu? Ai Ui, ui, ui Ai que dona barriguinha Vocês estão com fome Eu estou com fome É, eu também tô tia Então vamos fazer a nossa manchinha Então vamos lá Mas antes de comer tia Tem o que tia? A nossa oração Porque precisamos abençoar o nosso lanchinho Isso mesmo Então vamos lá Não, não, não Agora não 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 Vamos todos lavar as mãozinhas primeiro Então vamos lá Na pia Lava as mãozinhas Eu achei que tinha mandado nem esquecer Ó, passa sabão Esfrega Lava direitinho a nossa mãozinha Para ficar bem limpinha Passa o pingel e senta E aí Todos ok? Já está sentadinho? Agora sim Vamos fazer a nossa oração Juntar as mãozinhas Fechar os orinhos E agradecer o nosso lanchinho Papai do céu Obrigado Por esse lanche Que eu vou comer Amém Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Para ficar fortinho Para ficar fortinho E crescer E crescer Chegou a hora De merendar Merenda boa Bem gostosinha Quem foi? Quem fez? Foi a mamãezinha A dona da cozinha Agora todos Peçem atenção Papel e casca Não se joga no chão Se joga no lixo Se joga no... E logo logo Vocês estarão cantando Com a gente Com a tia Kenia Tia Bandeleiro Juntinhos E vamos aprender Todas as músicas Tá certo? Agora vocês vão dar Uma pausa De 15 minutos Vão lanchar E depois vocês vão retornar Para assistir o resto Da nossa aula Tá certo? 15 minutos Sobvio Já já estou aqui Bom lanchinho Tchau Bandeleiro Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto